Vou esperar um minutinho para todo mundo entrar. Obrigado. Obrigado. Ok. Boa tarde, pessoal. Então, nossa última transmissão de hoje, a última sessão de transmissões de hoje. Estamos aqui com a professora Márcia Barbosa, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Ela trabalha na área de física e da matéria condensada, atuando principalmente em água e no uso de suas anomalias para processos físicos e biológicos. Ela ganhou o prêmio L'Oreal Unesco de Mulheres nas Ciências Físicas e o prêmio Cláudia em Ciência, vamos em 2013. Atua em questões de gênero, pelo qual ganhou a medalha Nicolson da American Physical Society, em 2009. E pela atuação, pela pós-regraduação, ganhou o prêmio Anísio Teixeira da Capes, em 2016, e por seu trabalho em prol da ciência, recebeu em 2018 da Presidência da República a medalha ao mérito científico como comendadora. Atua como diretora da Academia Brasileira de Ciências e nós estamos muito felizes que ela aceitou participar da nossa escola, da Escola do CBPF, e vai ministrar o curso de Transições de Fases, Fenômenos Críticos para vocês. Obrigado, Márcia. Seja bem-vinda. E a bola está com você. Obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso falar de ciência. A primeira coisa agora que eu vou tentar fazer é ver se vocês estão vendo a minha apresentação. Vocês estão enxergando a minha apresentação? Sim. Tá, então vamos lá. Eu vou falar de... Durante essa semana, vocês vão se encontrar comigo, nesse final de tarde, tá? Infelizmente, não vai ser uma happy hour, vai ser uma happy hour só científica. E nós vamos falar de dois assuntos que têm super a ver. Um é como é que um corpo muda de uma fase para outra fase, como eu defino essas fases, e como é que aparece uma coisa bem estranhinha que são os fenômenos críticos. E aqui, só para ilustrar, eu estou mostrando para vocês um pedaço de gelo, porque já foi dito, eu sou meio apaixonada por água, um pedaço de gelo flutuando em água líquida, e se vocês olharem bem, tem vapor d'água, então a gente vê os três estados da matéria meio coexistindo, e em cima aparece um diagrama de fases estilizado para ser o diagrama de fases da arte. Então, qual vai ser o resumo dos nossos encontros de final de tarde essa semana? Nós vamos falar de fases e criticalidade. Na aula de hoje, hoje vai ser esse assunto da nossa aula. Na aula de amanhã, eu vou falar de modelos fenomenológicos que tentam explicar essas fases e a criticalidade. O fenomenológico vem do modelo que não parte de uma teoria elementar, ele parte já de um extrato mais superior, que é uma equação de estado, e que ele é super baseado na intuição. Só que as pessoas têm muita intuição sobre qual é o mecanismo, elas desenham esses modelos fenomenológicos. Na quarta-feira, nós vamos falar de outro tipo de modelagem. modelo daquelas pessoas que confiam menos na intuição, então elas desenham um sistema super simples e resolvem isso exatamente. De novo, ele ajuda a gente a entender os fenômenos, porque aquela solução é robusta, ela é exata, mas de um modelo um pouco mais simplificado. Depois nós vamos falar de soluções aproximadas, que é o meio caminho entre o modelo fenomenológico e a solução exata. Eu parto da teoria microscópica, e aí eu faço uma aproximação, e aí olho se a minha solução tem a ver com o experimento. Finalmente, nós vamos falar de dois ingredientes que mais modernamente têm sido usados para entender os fenômenos críticos, que é grupo de renormalização e monte de carro. Ufa! Tomara que a gente consiga cobrir todos esses temas durante essa semana sem levar vocês à exaustão. Então, nossos objetivos hoje, nessa nossa happy hour de hoje, são entender o que são fases, o que são fenômenos críticos, o que são classes de universalidade, o que são igualdades termodinâmicas, e lá no finalzinho, vou dar uma palhinha sobre uma teoria chamada teoria de scaling, ou teoria de escala, que vai ser algo que eu vou pedir para vocês reservarem lá no fundo da cabeça de vocês durante todas as demais aulas para a gente ir explorando 50 tons de skate. Bem, afinal de contas, o que são fases? Fases são uma definição que a gente mesmo faz quando olha algo que muda no sistema, e podem ser muito variadas, assustadoramente variadas. O que a gente está mais acostumado desde lá das séries fundamentais da casa da gente? É olhar que o sistema está no estado sólido, como o gelo que eu mostrei, superestruturado, com um volume fixo, que fica naquela condição que a gente chama de sólido. O sólido não muda a sua forma e tem um volume fixo. Depois eu tenho uma outra fase, que é a fase líquida. Aí o material já não tem uma estrutura tão fixa, ele se conforma ao volume do seu recipiente, mas ainda eu consigo olhar esse corpo e ele está ali ocupando um espaço bem definido. E a fase de gás, em que agora as partículas não ficam mais, elas estão no recipiente, mas daqui a pouco foram embora. O que eu, olhando esse sistema, noto que, além de certas propriedades bem fundamentais da estrutura e da distribuição dessas partículas, eu noto que eles vão ocupar volumes diferentes, a mesma quantidade de material. Um menor volume, em princípio, no sólido, um pouquinho maior no líquido e um pouquinho maior no gás. Notem que eu disse, em princípio, que tem materiais que violam essa régua. Mas eu consigo, olhando pela densidade, volume que eu ocupo em estruturação, saber que esses materiais estão em diferentes fases. Mas a vida não é tão fácil assim. Porque eu posso ter fases de total outra natureza, que não da densidade. Eu posso ter fases em sistemas magnéticos. Então, eu tenho os spins atômicos, que a altas temperaturas em materiais ou em qualquer temperatura para materiais desordenados, estão lá bagunçadamente, não tendo nenhuma magnetização. Mas que, ao baixar a temperatura, se alinham e formam uma fase ferromagnética. Notem que agora, a explicação que eu dei para vocês, não tem nada a ver com a densidade do material, verificar fixo no volume, não tem nada a ver com densidade. Mas tem a ver com a capacidade de sistemas se organizar magneticamente. Vou voltar um pouquinho. Lembrem que aqui, quando eu faço o estado sólido, eu estou falando de um sistema que se organiza na estrutura das partículas dele, fica um pouquinho mais bagunçado e um pocão mais bagunçado. Agora, quando eu olho materiais magnéticos, eu olho materiais que têm a sua magnetização desordenada, então, quando eu vou medir a magnetização daquele material E0, eu baixo a temperatura e o sistema fica magnetizado. Ele vai ficar magnetizado numa direção ou em outra direção, dependendo de a gente dar um pequeno campo externo para alinhar para cima ou alinhar para baixo esse material. E aí, a gente define como fases a fase da bagunça, a fase paramagnética, e a fase da ordem, a fase ferromagnética. Aqui, quando eu falava da densidade, eu tinha uma fase de super ordem, que era o sólido, mais ou menos, que era o líquido, e a super bagunçada era a fase de gás. Então, eu já consigo imaginar dentro da minha cabeça uma certa, vamos dizer, uma certa teoria, uma certa maneira de olhar os sistemas para identificar que fases são essas que o material tem. Mas a vida é bem mais complicada do que eu estou tentando simplificar aqui com fluidos e com o meu caso do magnetismo. Eu posso ter uma coisa que é cristalito, são materiais, que são, em geral, anisotrópicos em sua estrutura, e que conseguem, dependendo de uma série de variáveis de interação e também de temperatura, se ordenar de diferentes maneiras. E ali tem uma representação da fase cristalina, quando está totalmente ordenado, desses cristais líquidos, que, como bem diz o nome, eles tendem até uma estrutura cristalina, mas eles têm umas características de deslocamento de líquido, eu posso ter uma certa ordem, que chama-se esmético, e eu tenho, depois, uma certa ordem que ela não forma linhas, que é o nemático, e eu posso ter ele totalmente bagunçado. Aí vocês veem que, de novo, eu tenho um ordenamento entre o cristalino super ordenado até o líquido isotrópico, que é o mais desordenado. Mas, de novo, aqui eu não vou pensar em densidade como meu parâmetro de medir essa ordem, também não vai ser magnetismo que vai medir essa ordem, eu vou ter outras estruturas, outros parâmetros que vão me dizer se o sistema está cristalino, se ele é esmético, se ele é nemático, ou se ele está isotrópico, que tem a ver com o ordenamento dessas direções dos meus vetores de cada uma das partículas que compõem o meu cristalino. Bem, então, vocês agora já estão pensando, nossa, eu estou entendendo que no meu sistema, eu posso diferenciar as fases, provavelmente, por alguma propriedade que vai variar de sistema para sistema, mas que tem aí uma propriedade subjacente que parece carregar essas transições, que é a ordem ou a desordem do sistema. Isso também é verdade para sistemas mega ordenados. Agora eu vou olhar transições de fase em sistemas que todos eles estão super ordenados, que são os cristais. Eu posso ter uma transição de fase no cristal de uma conformação, como aqui ilustrada, no sistema cúbico, petragonal, que é esse mais esticadinho, e ortohólico. Então, o mesmo material sobre mudanças de campos externos, sejam eles temperaturas, sejam eles pressão, eles podem modificar a sua estrutura cristalina. Com isso, eu tenho diferentes fases, mesmo dentro da estrutura sólida do sistema. E essas diferentes fases, como possuem graus de liberdade diferenciados, elas vão ter também ordens diferentes. Então, eu vou mudar a ordem quando eu passo de uma estrutura cúbica, que é muito mais rígida, para a tetragonal, que já tem mais uma leja, para a otorhômica, que tem mais uma leja. Só para citar, aqui eu estou trazendo estruturas diferentes para materiais diferentes, então, um não transiciona em relação ao outro, mas para citar um material que sim tem transições estruturais à medida que eu opero algum campo externo sobre o sistema, eu cito o titanato de estroncio. O titanato de estroncio, eu acho que deve ter alguma aula daqui que seja sobre supercondutividade, ele é um desses materiais que tem propriedades supercondutoras. Mas muito antes dele ser supercondutor, esse material tem uma propriedade muito interessante, que ele, quando tu faz uma tensão, ele tem uma fase cúbica, tu faz uma tensão na diagonal dele, ele vai continuamente para uma fase tetraédrica, liberando alguns modos de liberdade que ele tem, ficando um pouquinho mais entrote. Então, eu posso fazer transições para diferentes estruturas. Se vocês pegarem outro exemplo, um diagrama de fase, nas fases sólidas da água, a água que a gente tem sólida no nosso planeta, é toda hexagonal, mas se eu for um laboratório e começar a aplicar pressões na água, ela vai mudar a sua estrutura, no caso da água, através de transições descontínuas para outras estruturas, outras fases. Então, eu tenho transições em que eu passo de estados da matéria diferente, organizações diferentes, ou mesmo transições entre diferentes fases da estrutura cristalina daquele material. Só para não dizer que eu estou sendo absolutamente clássica, e está entre nós, este curso será absolutamente clássico. Existem também transições de fase que são de natureza quântica, e elas ocorrem no que a gente chama de átomos frios. Então, quando eu baixo a temperatura de determinados materiais, e aqui eu estou trazendo materiais que são de natureza bosônica, bosons, ou seja, eles gostam de ficar juntos, todos grudadinhos, é a tendência desse material, ele não fica espalhado. Quando eu baixo e coloco esse material numa rede ótica, eu faço um aprisionamento por lasers, eu consigo observar nesse material o aparecimento, dependendo de um parâmetro de acoplamento, de interação entre as partículas desse material, que eu consigo tunelar, a baixíssimas temperaturas, aqui a temperatura não é o ingrediente que promove a transição, mas é este acoplamento dos materiais, eu consigo ter uma transição entre os meus bosons, essas partículas bosônicas, ficarem juntas, nos mínimos dessa rede ótica, que é desenhada como se fosse uma caixa de ovo, dessas que a gente compra quando vai comprar várias dúzias na feira, que a gente compra essas caixas abertas, que tem aquele desenho, a minha rede ótica promove essa caixa de ovo, e aí esses átomos se juntam, porque o acoplamento é mais forte que a tendência da rede ótica em afastar eles, eles se juntam, e como eles se juntam, tem uma interferência super forte entre as suas funções de onda, representadas por esse desenho, à direita, que é uma espécie de fotografia das suas funções de onda, e não pensem que isso é só uma ilusão, essa em particular foi colorida graficamente, mas existem experimentos que já conseguem fotografar, fazer uma foto, vamos dizer, dessas funções de onda. Mas dependendo desse acoplamento, se a interação é muito repulsiva, é muito forte, o que eu tenho é a formação desses estados em que as partículas estão isoladas, e aí não tendo essa superposição, vocês veem que o espectro fica essa mancha super desarmoniosa que não mostra esse acoplamento. Então aí eu tenho duas de novo, desenhadas duas fases que têm a ver com as ocupações dos estados quânticos do meu sistema, formando ou a fase superfluida, que é a de cima, ou o isolante de morte, que é o desenho com o cartão abaixo, se eu colocar a temperatura, aparecem ainda outras fases quânticas. Então eu posso ter coisas que eu consigo imaginar em termos de estados, puramente clássicos, mas também eu vou ter estados e fases que são totalmente de natureza quântica. Bem, para desenhar, agora eu tenho essas fases, e aí começam as fases com virgem. Como é que eu vou representar essas fases? Nota por que essa pergunta é tão importante. Porque quando a gente vai fazer medidas no laboratório, a gente se preocupa em estar num ambiente que tem algum controle, seja temperatura, pressão, campo externo, elementos externos ao sistema que eu vou manter um certo controle e para uma dada pressão, temperatura, campo magnético, eu quero saber qual é o estado que faz que o sistema vai estar numa condição de equilíbrio. Nessa disciplina, nós só vamos falar em condições de equilíbrio. Quando eu não estiver no equilíbrio, eu só vou assinalar. Neste local aqui, não há equilíbrio. Mas eu vou estar mirando fazer uma descrição do sistema no seu estado de equilíbrio. Que é aquele estado em que eu levo o meu sistema para lá, espero, espero, para ver se não muda nenhuma das suas quantidades, das suas densidades, seja volume de partículas, seja magnetização, e permanece naquela configuração. Para fazer essa descrição, dada uma temperatura, pressão, campo magnético, em que fase o sistema está, eu vou lá e me alio com um diagrama de fase. Então, nós vamos desenhar diagramas de fase, tem diferentes diagramas de fase. Aqui só para ilustrar como é que eu desenho um diagrama de fase. Aqui eu tenho um diagrama de fase justo desse sistema de átomos frios. Então, eu vou ter a temperatura no eixo vertical e no eixo horizontal eu vou ter esse parâmetro T dividido por U, que também são duas energias, a razão entre duas energias, uma atrativa, outra repústica do sistema. E aí, vocês veem que eu desenho cada uma das configurações possíveis do sistema, o desenho que eu tinha colocado antes era só esse desenho a temperaturas muito baixas, só tinha a fase superfluida e o isolante de morte, mas para temperaturas mais altas aparece uma fase mais desordenada, que é a fase quântica. E entre essas fases, aqui onde eu desenho esse espaço em branco do diagrama é onde tem uma fase, onde eu vou lá naquela temperatura e naquele acoplamento eu tenho uma determinada fase, tenho a outra fase ou tenho a outra fase. Estas linhas que separam as fases, elas servem dois objetivos. Elas servem para dizer que no equilíbrio eu vou ter aquela fase, mas elas também servem para dizer que em cima daquela linha eu vou ter uma coexistência de fases. em cima daquela linha eu posso ter uma fase ou outra fase ou dependendo de como eu construí o meu sistema eu posso ter as duas fases coexistindo no mesmo ambiente. Então, essa linha, essa linhazinha que separa, ela define aonde, a partir de onde eu equilibro de uma fase e a partir de onde eu equilibro da outra fase. E dentro dela vive um momento que não é equilíbrio. Então, eu desenho ela, mas a explicação do que está acontecendo dentro dela é fora do equilíbrio. Alguns cuidados especiais nesses diagramas de fase. Quando eu vou trafegando de uma fase para outra fase, dependendo de como eu faço esse caminho ou esse processo ao cruzar essa linha que separa as duas fases, eu posso fazer um processo em que o sistema vai um pouquinho além do que deveria. Ou seja, eu começo com uma fase superfluida, vou na direção de ir para a fase crítica quântica, mas eu continuo sendo superfluida além da linha, dependendo de como eu fizer o processo. Esse cruzamento além da linha adentra o sistema numa coisa que a gente chama metaestabilidade. O sistema vai além do que deveria, mas qualquer pequena flutuação do sistema faz com que o sistema transistiu, porque a fase metaestável também não é equilíbrio. Ela vai aparecer, nós vamos voltar a falar bastante disso, quando a gente estiver falando das simulações, ela aparece muito notadamente nas simulações, porque os sistemas vão ver tamanho infinito, mas elas não são, não tem o direito de estar ali porque elas não são equilíbrio, elas são fases metaestábeis. Como muitas vezes acontece, quando a gente pega aquelas formas de fazer gelo na geladeira, coloca água naquelas formas deixa na geladeira e a água continua líquida para temperaturas abaixo do zero grau centígrado, mas se tu der uma pequena batidinha, o sistema transiciona rapidamente para a fase sólida. Então, aquela água líquida estava metaestável e qualquer flutuação leva, diz para ela, vai para o teu lugar de equilíbrio e ela vira gelo rapidamente. Depois, até vou compartilhar um vídeo que eu fiz de um acidente que aconteceu na geladeira do nosso Instituto de Física onde a gente deixou uma água gelando, ela continuou líquida abaixo de zero graus, mas quando a gente colocou, derramou essa água em cima de pedrinhas de gelo, houve um congelamento de baixo para cima que é isso, saiu do equilíbrio, o sistema imediatamente saiu da região metastável, entrou no equilíbrio e ficou imediatamente sólida. Nem sempre as linhas, aqui eu desenhei linhas, né, de separação de fases, linhas que fica muito claro onde está uma fase e outra fase, mas nem sempre vão ser linhas que vão separar, tem sistemas mais complicados em que eu tenho mais parâmetros no jogo. Então, eu posso ter, como nesse diagrama de fases aqui, em que eu tenho este plano, vocês estão vendo que tem um plano ali no meu eixo de E, que é uma variável que eu estou colocando ali, de E igual a zero, onde neste plano eu tenho uma coexistência de fases. Deste plano saem umas abinhas, assim, que também são regiões de coexistência de fases, outros dois planos, e aí eu tenho no finalzinho uma linhazinha, esse pontinho que junta essas abinhas com o resto da linha, tem até um nome bem específico, é um ponto tricrítico. Mas vocês veem que eu posso ter diferentes desenhos de regiões onde as fases coexistem num diagrama de fases, tá? Então o diagrama de fases pode ser uma coisa muito rica dependendo basicamente do número de parâmetros que eu tenho. Aqui um outro exemplo muito bonito que é do Hélio 2L1, que tem de novo um sistema quântico em que o parâmetro que define as fases é a função de onda e que ele tem uma linha, aquela linha vermelhinha ali, não é uma linha de coexistência, a linha é uma linha quântica, crítica, depois nós vamos falar dos pontos críticos, a linha crítica que depois é interrompida por essa outra linha azul ali embaixo, que sim, essa é uma linha de coexistência entre Hélio 2L1 e uma fase bem pequenininha que está ali embaixo de vapor e isso tudo termina num ponto crítico. Como vocês veem, tem conformações super variadas, eu não vou ter tempo nesse custo de explicitamente mostrar para vocês, mas a forma de cada uma destas curvas não pode ser qualquer forma. A segunda lei da termodinâmica impede uma série de conformações de linhas e planos de coexistência, de linhas críticas, de região de coexistência entre fases, ou seja, a gente tem que ter muito cuidado ao desenhar para uma teoria simulação ou experimento uma região de coexistência de fases ou linhas críticas, porque às vezes a gente, vamos dizer, completa os dados que a gente tem de qualquer jeito e não pode ser assim porque existem regras que não podem ser violadas. Uma, por exemplo, é o fato de que esse encontro dessa linha crítica com esse planinho azul aqui, essa fase aqui não pode, essa linha aqui, ela tem que ser uma linha que chega àquele ponto e infelizmente eu não fiz um zoom e ela tem que ter uma abinha assim meio para trás antes de girar, ou seja, o desenho que está sendo feito aí de longe está errado, ela tinha que ter uma certa curvaturazinha para baixo, assim como quando eu tenho três fases coexistindo nenhuma pode ocupar mais de 180 graus, ou seja, tem uma série de regras que advêm da segunda lei da termodinâmica que definem a cara desses encontros das diferentes fases. Mas afinal, como é que a gente vai enxergar essas transições de fase? Notem que se eu estou lá longe, vamos voltar aqui para um sistema, se eu estou lá longe, deixa eu ver se eu estou aqui nessa região, eu não tenho ideia, espero que vocês estejam vendo o meu mouse, mas na região de altíssimos valores de T e baixos valores de temperatura, eu não tenho noção que lá adiante vai ter uma transição de fase no meu diagrama de fase. Então, como é que eu sei quando vai acontecer essa transição de fase? O que me diz o sistema, o que sinaliza o sistema sobre transições de fase? E para responder essa pergunta, nós vamos olhar dois sistemas que são os sistemas mais fáceis da gente enxergar isso. Depois, tem trocentos outros sistemas que a gente vai ter que fazer o mesmo serviço, mas eu vou pegar dois tipos de duas categorias. Eu vou pegar fluidos e sistemas magnéticos e alerta que o restante disciplina, toda vez que eu for aplicar alguma teoria em alguma coisa, eu vou pensar em fluidos e sistemas magnéticos, muito embora todo ferramental aqui demonstrado possa ser usado em qualquer outro sistema, mas fluidos e sistemas magnéticos são muito fáceis da gente visualizar porque a gente vê mais no nosso cotidiano. Então, vamos lá. O que eu quero olhar? Eu quero olhar como é que eu enxergo o diagrama de fases e como é que passa de uma fase para outra quando eu olho sólido, líquido e vapor, na questão dos fluidos. E nem vou entrar muito em detalhe os 50 tipos de sólidos que um sistema pode ter, como é o caso, por exemplo, da água, tem 11 tipos de sólidos diferentes. Bem, tem dois diagramas de fase típicos para fluido. E eu quis mostrar dois porque eles têm uma diferença importante. Eles são muito parecidos de longe, mas é tudo igual. Mas eles têm uma diferença importante. Vamos começar com esse aqui. Embaixo, vou dizer, em todo o curso, embaixo das transparências que eu vou disponibilizar na página, tem um link de onde eu tirei as fotografias porque eu não desenho muito bem. Então, nesse primeiro desenho aqui que eu estou representando um material que sofre uma transição de fase mudando sua densidade. É isso que eu quero dizer com os fluidos. Então, o parâmetro que mede se passou de um para o outro é uma mudança estrutural seguida de uma mudança também na densidade do sistema. Então, nesse sistema eu vou ter uma fase de gás que vai estar existindo a baixas pressões, nessa região de baixa pressão, desde temperaturas baixas até temperaturas bastante altas. A fase de líquido que você já vê que não existe nas muito baixas pressões, ela precisa de um pouquinho de pressão para aparecer. E a fase de sólido que vai existir num bom alcance de pressões, mas que vive melhor nas altas pressões, mas que não sobrevive à temperatura. Essas linhas pretinhas aqui são coexistência das fases que estão aqui perto. Então, esta linha aqui, esta linha da região de altas temperaturas e pressões meio-médias é a coexistência entre líquido e gás. A linha lá de baixo, das pressões baixas, é a coexistência entre sólido e gás. E essa linha das baixas temperaturas e altas pressões é a coexistência de sólido e líquido. O pontinho que junta essas três fases é o ponto triplo, que vocês devem ter explorado horrores quando fizeram uma disciplina geral de física 2 ou 3, cada lugar dá um número diferente, e vocês foram lá para desenhar o primeiro termômetro da explicação da disciplina de física geral de termodinâmica, em que vocês usavam um ponto triplo, que é um ponto, vocês precisavam ter um ponto de referência, portanto, o ideal é ter um ponto, e aí vocês veem que o ponto triplo é um ponto, ele tem uma pressão específica, uma temperatura específica, que é onde as três coisas estão coexistindo. Volto a lembrar para vocês que, exatamente como eu tinha dito antes, cada uma dessas fases, elas devem ocupar menos de 180 graus ou até 180 graus, vocês veem que mais ou menos nesse desenho está bem explicado. Ao lado, eu mostro basicamente a mesma coisa, eu tenho uma fase de gás, uma fase de líquido e uma fase de sódio. A única distinção entre um diagrama de fases e o outro diagrama de fases é a inclinação, que está mega exagerada aqui, da região de coexistência entre a fase de sólido e a fase de líquido. O que que é a informação que está por trás, nós vamos buscar isso mais adiante na disciplina, o fato da minha curva ser assim ou ser assado, tem a ver com o quanto o volume num fluido varia ao passar de uma fase para outra fase e quanto a entropia varia ao passar de uma fase para outra fase. Por exemplo, quando eu passo de gás para líquido, eu tenho uma variação de volume em que o líquido ocupa menos volume que o gás. Quando eu passo de gás para líquido, o líquido é menos ordenado, então eu tenho uma redução da entropia. Então, reduz volume e reduz a entropia, a inclinação é positiva. Espero ter desenhado com a mão de jeito certo. Agora, quando eu olho essa transição sólido-líquido, desse lado aqui vai ser a mesma coisa, eu vou ter uma diminuição de volume, diminuição de entropia, mas aqui eu vou observar que neste material que eu estou desenhando aqui, eu tenho, ao passar de líquido para sólido, eu tenho uma diminuição de entropia, mas eu tenho um aumento de volume. Esse diagrama de fase é um esqueleto, um esquema, ele não é com os valores, sabe, exageradir, da água em que isso acontece. vocês veem que eu já olho para o diagrama de fase, já sei um monte de informações sobre esse sistema. Todas essas linhas que eu vou desenhar sólidas, assim, retonas, são transições de primeira ordem, nós já vamos entrar nessa distinção de primeira ordem e contínua. Mas essa linha aqui, ela termina, tá, termina, acaba, num ponto que é o ponto crítico. Essa outra entre sólido e líquido vai, vai para todo o tempo. Essa termina num ponto crítico. Ah, e aí aqui em cima eu tenho uma única fase, tá, que é uma fase que a gente chama de fluido, não é daço, não é líquido, é fluido. é uma espécie de encerração. Então, tem algo de mágico nesse pontinho, nós vamos depois falar um pouquinho sobre esse pontinho que encerra essa transição de líquido-gás. Aqui é um outro desenho deste mesmo diagrama de fase. Eu vou desenhar, agora eu vou pegar esse diagrama de fases aí, tá, e em vez de desenhar em pressão versus temperatura, temperatura, eu vou fazer ele em outras variáveis, tá, eu vou fazer ele em temperatura e densidade, tá, então eu peguei este mesmo coisa, só que agora eu tô falando de outras variáveis, tá, então eu transicionei. E a primeira coisa que vai acontecer quando eu passar daqui pra lá, eu vou ter as mesmas coisas, eu vou ter uma coexistência entre sólido e líquido, uma coexistência entre líquido e gás, uma coexistência entre gás e sólido e vou ter um ponto triplo. Só que agora, como eu vou falar de densidade, e a densidade do gás é uma, a densidade do líquido é outra, a densidade do sólido é ainda outra, vocês veem que no representar a densidade, essas linhas de coexistência, elas vão engordar, tá, porque elas vão ter que ir de uma densidade até outra densidade. então essas linhas de coexistência, esse espaço que eu me deixei reservada pro não equilíbrio, que é onde a gente não vai dizer muito o que acontece lá dentro, porque isso aqui é uma disciplina de equilíbrio, gente muito equilibrada, mas eu vou, esse espaço que era uma linhazinha minúscula e magrinha aqui, ela vai engordar, feito a gente depois da pandemia. Então agora eu vou olhar a mesma coisa que eu tinha olhado antes, só que sobre esse outro olhar, nota que agora eu tenho temperatura e tenho densidade, tá, então, lá na região, vocês veem que eu tenho desde temperaturas baixas até temperaturas maiores, eu tenho uma região que é a região de vapor. Esta região de vapor equivale a toda essa região aqui, a minha fase das horas, tá, vou ter uma região de altíssima densidade, né, sistema mais empacotado, que vai desde baixas até altas temperaturas, que vai ser equivalente à fase sólida, que é a fase sólida que aqui está representada, tá, por esse pedacinho que pega essa região aqui de temperatura. Então, eu tenho essa minha fase sólida. e aí, no meio, tá, para temperaturas intermediárias, eu tenho essa minha fase líquida que está aqui. Então, toda aquela linha que representava a consistência, agora ela vai abrir. Por quê? Porque eu vou ter coexistindo uma densidade maior de líquido com uma menor de vapor. Que, e o líquido vai estar coexistindo com a fase sólida, e nós vamos ter aqui um ponto, esse de baixo, que são esses verdinhos aqui, que é o ponto 3. Então, vocês vão observando o que vai acontecendo quando eu ando naquela linha líquido-gás, essa linha líquido-gás aqui. Eu vou andando nela e me aproximando do ponto crítico, e à medida que eu ando, a fase de gás e a de líquido vão ficando meio parecidas. O que quer dizer ficam parecidas? Elas ficam parecidas em densidade e elas ficam parecidas em entropia, em ordem. Até que, naquele pontinho mágico, elas ficam iguais. Então, é isso que mostra esse diagrama aqui. Eu tenho, as duas vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, até ficarem iguais numa densidade crítica, numa temperatura crítica. todo esse brancão aqui entre as linhas é essa região do não equilíbrio. Vocês notam que eu também tenho a minha coexistência entre líquido ou entre fluido e sólido ao longo dessa região que não acaba em nenhum ponto crítico. Vai, que vai, que vai. Exatamente como nesse gráfico aqui. Essa linha vai, a linha entre líquido e sólido vai subindo. Notem que quando eu passar o ponto crítico não é mais líquido e sólido, é fluido e sólido e tchau. Ela vai simbora. E aqui eu tô colocando as duas coisas em paralelo pra vocês perceberem a conexão entre um diagrama de fase e outro diagrama de fase. Eles têm que dialogar. Eles estão falando sobre o mesmo fenômeno físico. E nesse zoom que eu fiz uma linha borrada é aonde vai fazendo este outro fenômeno. Eu falei das fases, da coexistência de fases, mas agora aparece esse outro fenômeno que elas vão ficando parecidas as duas fases, líquido e gás, até ficarem iguaizinhas nesse pontinho mágico que é o ponto crítico, onde coisas muito espetaculosas vão acontecer. nesse momento eu queria parar um segundo pra vocês poderem fazer alguma pergunta e pra eu descobrir se a minha rede não caiu e eu não tô falando aqui na sala sozinha. Tem alguma questão sobre o que a gente já falou? Oi, professora. Aqui, Vitor Oliveira, ele perguntou sobre a fase cristal líquido, dizendo, podemos dizer que essa fase cristal líquido é próxima à estrutura do vidro? Ela vai ter algumas propriedades de mobilidade do vidro, mas ela tem uma estruturação, essa é uma diferença. Normalmente, deixa eu dizer como é que aparece isso. Vamos supor que eu tenha moléculas com muita simetria, então essa simetria faz com que eu possa ter uma ordem nessas moléculas devida à simetria. e no líquido na fase vítrea o que eu tenho é uma desordem. O sistema não se move, tá trancado, mas tá desordenado. Aqui ela tem uma certa ordem e à medida que ela tem mais ordem ela vai ficando meio trancadinha também. Então, em termos de mobilidade eu posso dizer que a difusão se assemelha, mas ela é mais ordenada e a gente consegue controlar essa ordem. Ficou claro? Sim, porque... Aqui, Aversanto pergunta, a teoria prevê um ponto crítico para a linha de transição de espaço líquido sólido? Não. E a razão nós vamos ver ao longo da conversinha que a gente vai ter e a razão tá ligada ao fato de que eu preciso ter uma quebra de simetria. Entende? O líquido tem uma desordem que não consegue ir ficando igual à ordem do sólido e por isso que você não consegue achar. Existem alguns casos muito fascinantes de sólidos que conseguem ter pontos críticos ou até linhas críticas com outros sólidos. O caso que eu mencionei do titanato de estroncio ele é um desses casos que se tu fizer uma pressãozinha fora da diagonal ele gera uma outra estrutura distorcida que à medida que tu for trazendo para a diagonal ele passa continuamente de uma estrutura cristalina para a outra. Mas o líquido é muito desordenado eu não consigo fazê-lo se ordenar continuamente até chegar num ponto crítico que as duas coisas ficam indistinguíveis e por isso eu não consigo um ponto crítico sólido e líquido. A Luana Miranda pergunta a ordem desordem está associada à simetria do sistema? Sim e vamos falar muito sobre isso mas um pouquinho mais adiante quem primeiro trouxe essa ideia de ordem das coisas foi Landau e nós vamos falar da teoria de Landau que é uma teoria bem superficial que traz isso mas depois nós vamos falar dos grupos de renormalização ao finalzinho da disciplina que trouxe uma luz para esse assunto do parâmetro de ordem da simetria do parâmetro de ordem como isso é importante. aqui Miqueas Jacinto quer falar Miqueas Miqueas que se fala está habilitado para perguntar está bom? Miqueas Oi bom por enquanto Lucas Figueiredo pergunta então assim vamos deixar quem quiser falar oralmente vamos combinar que pode se manifestar talvez no final da aula porque às vezes ligar e desligar o microfone não tem problema eu posso fazer só que eu pergunto para eles personalmente mas tem algumas perguntas aqui não sei se você quer que leia tem mais? sim Lucas Figueiredo Lucas Figueiredo pergunta poderia identificar cada uma das três curvas do diagrama de face temperatura versus pressão no diagrama densidade por temperatura ele não conseguiu enxergar muito bem ah vamos lá vamos lá essa pergunta foi muito importante porque é esse diagrama aqui densidade versus temperatura é esse que vocês querem? só ele confirma é sim é é é ver a equivalência isso e esse diagrama aqui presta atenção eu tenho aqui essa região de densidades altas tá olhando aqui esse dia de densidades altas eu vou ter o meu sol aqui é a fase sólida nesta parte aqui eu não tenho uma fase não eu tenho duas fases coexistindo é como se aquela linha entre o líquido e o sólido tá quando eu vou pro diagrama de densidade ela era uma linha ela engorda ela engorda por quê? porque eu tenho aqui deste lado uma determinada densidade alta coexistindo com a fase de líquido deixa eu voltar aqui pro diagrama que vocês vão entender eu vou ter aqui desse lado uma nessa linha em cima dela eu tenho duas densidades possíveis eu tenho a densidade do líquido e a densidade de sólido tá que está representada por esse gordo é nessa aquela linha virou esse gordinho aqui tá depois eu tenho essa linha aqui que é líquido e gás coexistindo líquido e gás coexistindo tá dentro disso aqui tá vendo esse aqui todo esse gordinho eu tenho líquido e vapor coexistindo aqui eu estou escrevendo vapor mas é líquido e gás tá todo nesse gordinho aqui eles estão coexistindo desse lado eu só tenho líquido desse lado eu só tenho vapor mas aqui os dois estão tudo ao mesmo tempo agora e é não equilíbrio tá e termina no ponto crítico ou seja eu estou descrevendo essa figurinha aqui ó ou essa aqui tá entendo esse pedaço aqui tem líquido e gás coexistindo quando eu desço vocês notam que tem uma região que coexiste sólido e gás que é essa região aqui ó eu tenho gás de um lado e tenho sólido do outro lado e eles coexistem até chegar num ponto que eu tenho as três coisas eu tenho sólido líquido e gás tem essa retinha aqui que é esse ponto aqui que é o ponto crítico vocês notam que nesse desenho que eu fiz pra vocês de coexistência de fase no diagrama de fase de densidade a maior parte do desenho que é tudo que tá dentro dessa curva e dessa aqui são regiões onde eu não tô no equilíbrio eu só tô no equilíbrio na parte de fluido de líquido de vapor e de sólido lá dentro aquilo é uma região de coexistência que quando eu vou pra pressão e temperatura vira uma única curva tá então por exemplo esse pontinho aqui vai tá na mesma temperatura que esse pontinho e se eu fizesse uma linha que eu não fiz pra não deixar achar encalhado demais de qual é a pressão do sistema viria uma pressão que viria daqui ficaria constante e viria pra cá tá então eu tenho nesses dois pontinhos a mesma pressão e temperatura por isso que essas esses dois pontos que estão afastados por densidade viram um único ponto ficou claro? bom aí sim não sei vamos lá como é que a gente define um parâmetro que diz eu tô nesse estado eu tô nesse estado aqui essa é a pergunta né pra cada sistema eu vou ter que escolher um parâmetro que vai me contar em que fase eu estou tá nos fluidos é tradicional ser a densidade nos sólidos isso nem sempre funciona muito bem a gente precisa de outros parâmetros como parâmetros relativos à sua estrutura cristalina pra ajudar a gente tá mas cada sistema vai ser diferente sistemas quânticos vai ser a função de onda então vocês veem que pra cada sistema eu vou ter um parâmetro diferente mais alguma pergunta? é sim aqui Cacico Figueiredo quer perguntar pode falar Alô? tão me ouvindo? sim é eu queria só perguntar é esses diferentes diagramas de pressão e temperatura ou temperatura e densidade você pode ver como coordenadas diferentes pra descrever o seu sistema o que eu notei essa quando você muda de um pra outro essa transformação parece descontínua esse então é muito comum essas mudanças de coordenadas sim então nós estamos falando tá isso aqui nós vamos depois falar da energia livre nós estamos falando aqui de parâmetros pressão e temperatura que são parâmetros intensivos do sistema ou seja são parâmetros externos em que eles serão contínuos né agora quando eu falo na densidade do corpo quando eu troco de estado ele vai ser a densidade pode ser descontinuamente trocada ah sim a pressão e temperatura você vê que ele é todo contínuo mas a densidade e a entropia por exemplo tem uma descontinuidade isso vai sim acontecer ou a magnetização vai ter uma descontinuidade ou outros parâmetros para representar os demais sistemas podem ter uma transformação descontínua e é isso que nós vamos entrar agora aproveitando o teu gancho há muitas maneiras da gente definir as transições de fases faltou uma professora mas se você quiser tem mais uma? é nossa sim ah vou ler no caso no caso a fases podem ser definidas em função da simetria associada aos estados pergunta Marco Sim isso é uma das maneiras da gente definir o parâmetro de ordem e nós vamos ver essa forma de representar quando a gente for ver uma teoria fenomenológica da teoria de Landau mas eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo se eu começar a explicar agora como é que eu defino as transições para vocês entenderem qual é o pulo de definir a fase com definir a transição de fase então existem transições de fase que a gente chama de primeira ordem ou também são denominadas de descontínuas porque alguma coisa fica descontínua no caso a densidade fica descontínua e aqui eu estou ilustrando com outro diagrama de fase que é densidade versus pressão aonde eu estou fazendo curvas de temperatura constante eu estou no laboratório e eu estou lá com o meu sistema a uma temperatura constante e observo que há uma determinada pressão que é essa pressão aqui por exemplo o sistema se separa em duas faces isso quer dizer que ou eu não quero olhar a separação olho só antes ou depois eu chego até que o sistema está com uma densidade alta pisco o olho e olho o que acontece do outro lado que é a mesma temperatura e pressão e o sistema está com uma densidade mais baixa e que essas duas densidades coexistem embora sejam densidades diferentes esse o pulo essa é a descontinuidade que foi observada naquele diagrama de fase eu estou em outra temperatura e aí vejo que em outra pressão o sistema se separa em duas fases pego outra temperatura e outra pressão ele se separa em duas fases até que eu vou ter toda uma região de temperaturas mais elevadas onde ele nunca vai se separar em duas fases eu vou ter uma região em que o sistema simplesmente se separa em duas fases quando eu tenho como parâmetro de ordem a densidade isso é razoavelmente fácil de ver no laboratório porque se o sistema se separa em duas fases e o parâmetro de ordem é a densidade e a gente está num ambiente gravitacional a densidade mais elevada fica para baixo e a mais baixa fica em cima então eu consigo visualmente ver a coexistência de fases no caso dessa separação de primeira ordem em que eu tenho essa descontinuidade da densidade então assim aqui eu não desenhei todo o diagrama eu só peguei agora em vez de densidade estão usando volume eu venho a uma temperatura constante e nesse pontinho aqui eu vou ter um certo volume risco olho o sistema tem outro volume o sistema está líquido desse lado está gás desse lado e se eu estiver em instantes temporais notas isso aí é a coexistência eu vou ter uma fase embaixo e a outra fase em cima que é essa região da coexistência que é uma região muito difícil da gente estudar matematicamente porque ela depende da história do sistema ela depende de como é que eu cheguei ela não é um equilíbrio o equilíbrio até chegar nesse pontinho ou a partir do ponto 2 o equilíbrio vai até o ponto 1 e do ponto 2 esse meio é aquele meio que ficava aquele buraco que é aquela região que é uma linha no pressão versus temperatura isso ocorre numa pressão e numa temperatura vocês veem que eu ponho uma linha reta isso aqui tudo acontece na mesma pressão e temperatura aonde o sistema se separa nestas duas fases que tem densidade diferente ocupam volumes diferentes e que por isso é considerada uma transição também dita como descontínua tem algo abrupto que acontece nessa coexistência de fase quando eu passo da fase de líquido para a fase de gás só para tentar ilucidar infelizmente o desenho a foto não está muito boa mas se vocês olharem no livro que eu acho que está nas referências bibliográficas da disciplina que é o livro dos fenômenos críticos do Stanley lá ele tem uma foto um pouquinho melhor que essa aí que mostra é essa coexistência menisco de separação uma linha de separação então eu vou ficar com uma fase de um lado e a outra fase do outro lado aí é uma mistura para ser visual de ciclo hexano e anilina tá tentativa de fazer a gente visualizar essa coexistência líquida de gás que forma esse pequeno menisco do sistema mostrando que essas duas fases estão juntas e que tem densidades diferentes e coexistem a uma determinada pressão e temperatura tá se eu for desenhar isso tá num diagrama termodinâmico não terei tempo aqui para revisar termodinâmica com vocês mas vocês devem lembrar que quando cursaram a disciplina de termodinâmica vocês viram que a gente representava né o meu estado do sistema através de energias livres lá tinha a energia livre que era a função vocês vinham de volume de entropia de partículas vocês faziam uma transformada de legandre e passavam por uma energia livre de Helmos que era função de temperatura de volume de partículas e passavam também para uma energia livre toda em função de temperatura pressão e número de partículas tá e que quando eu estava trabalhando nessa energia livre de Gibbs que é aquela escrita em termos de temperatura e pressão que eu fizesse a derivada da energia livre de Gibbs com relação a temperatura eu tiraria dessa derivada a menos a entropia do sistema quando eu derivasse DGDP eu tinha o volume do sistema e aqui só para elucidar que quando eu vou calcular essas derivadas ou seja eu estou expressando aqui a entropia do sistema e eu vou passar de uma fase 1 para uma fase 2 essa descontinuidade da entropia porque eu passei de uma coisa líquida super mais organizada do que gás então eu tenho um pulo de entropia quando eu atravesso aquela linhazinha que separa o líquido e o gás eu venho muito belamente no sistema aqui e pulo e passo para a entropia eu tenho uma descontinuidade tá numa temperatura fixa então isso mostra que a G vocês devem lembrar que a corolário principal quando vocês vêem termodinâmica que a energia livre é uma função contínua aí ela continua sendo a transição de fase não altera isso ela é uma função contínua só que a derivada dela com relação a temperatura numa transição de primeira ordem porque o sistema tem um salto entrópico é descontínuo isso significa que ela vai ter derivadas diferentes quando se aproxima uma determinada temperatura de pressão aqui a mesma coisa se eu fizer a derivada da energia livre que é contínua com relação a pressão eu vou ter volume o volume vai ter uma descontinuidade aqui tem um volume aqui tem outro volume ao longo da transição mas a função do G está linda aqui ela é contínua ela é contínua mas como a derivada dela em relação a temperatura é descontínua ela se eu fizer esse recorte G versus T ela vai ter esse biquinho que está ilustrado aqui se eu fizer a mesma figura agora G como função de P vai ter o mesmo biquinho porque eu tenho uma descontinuidade da primeira derivada e aí vocês entendem porque a gente chama de transição de primeira ordem porque porque é a primeira derivada da energia livre que tem descontinuidade essa é uma classificação super velha dada por Enfrast hoje em dia a gente usa outras denominações chama também de descontínua que é meio para guardar no nome o fato que eu tenho uma descontinuidade no volume na entropia na magnetização ou no parâmetro de ordem que eu tiver escolhendo mas a primeira vamos dizer maneira de chamar é a transição de primeira ordem porque a primeira derivada é descontínua mas guardem na cabeça de vocês a energia livre é contínua não estamos violando nenhuma das leis da termoginata e quando eu olho essa descontinuidade aqui eu estou focando claramente é o mesmo diagrama anterior em vez de escrever DGDT eu estou escrevendo a entropia quando eu olho essa descontinuidade na entropia eu estou pensando em calor latente lembrem calor latente é aquele calor que eu dou para o material transicionar de um estado para outro estado sem provocar aumento de temperatura ele tem a ver com o calor necessário para eu vencer essa diferença de entropia então modernamente também se diz que uma transição de primeira ordem é aquela que envolve calor latente então tem várias maneiras da gente chamar essa transição de primeira ordem seja porque ela tem descontinuidade na primeira derivada da energia livre seja porque ela é descontínua e a gente chama de descontínua ou seja porque ela envolve a presença de um calor latente de transição ou seja eu tenho que dar um calor para ela passar dessa entropia para outra entropia sem envolver uma modificação de temperatura na mesma temperatura como vocês viam toda vez que fazer aqueles problemas lá de física 1 física 2 coloca a água em contato com não sei o que mais frio e aí estado final e vocês faziam primeiro o calor de transformação até a temperatura e depois o calor latente ou para transformar água líquida em vapor ou para transformar gelo em água ou seja que transformação que vocês fizessem vocês sempre tinham embutido nesse conceito o fato que existia uma transição que não envolvia variação de temperatura essa transição envolvia um calor e esse calor é usado para mudar a entropia do sistema de um sistema mais organizadinho mais bagunçadinho que é o líquido ou um sistema líquido para o sistema de vacância que é o calor latente então é outro jeito de definir a transição descontínua de primeira ordem que envolve o calor latente depois eu tenho um outro tipo de transição que é a transição de segunda ordem e aqui nessa análise que a gente está fazendo neste momento ela envolve um único ponto do diagrama de fases que é o ponto crítico que é aquele ponto onde termina a coexistência é um pontinho que importante você tem um pontinho esse pontinho é muito importante porque ali acontecem super maluquices num sistema simples ele vai ser um pontinho mas eu vou ter outros sistemas em que vão ter maior muito maior de graus de liberdade interno em que eu posso ter linhas como no caso do L2 para o L1 eu posso ter verdadeiras superfícies de pontos críticos mas aqui mesmo sendo um minúsculo pontinho um valor de pressão de temperatura e densidade ele é bastante interessante porque ele é bastante interessante e ele vai ser chamado de uma transição de segunda ordem então também chamada de transição contínua por que contínua? porque como eu disse para vocês a densidade do gás e do líquido à medida que se aproxima do ponto crítico elas vão ficando parecidas a entropia vai ficando parecida quando chegando naquele ponto elas são iguais então eu não tenho nenhum pulo voltando para o nosso diagrama aqui vocês veem que nesse ponto eu não tenho nenhuma descontinuidade na densidade ela está de boas então eu posso sair da fase líquida e passar para de gás sem nenhuma coisa bruta acontecendo e por isso eu chamo de transição contínua mas algo muito interessante acontece justo naquele ponto e aí para ilustrar isso eu vou trazer de novo a fotografia que está no livro do Stanley que se alguém quiser ver com melhor acuidade colhe o livro dele que já vou dizendo depois vou negar que disse tem para baixar de jeito então vamos começar com uma temperatura super alta lá na fase acima do ponto crítico vamos começar nessa temperatura eu tenho uma única fase e aqui ilustrada com essa fase aqui super transparente eu vou baixando a temperatura e vou me aproximando deste ponto crítico aí tem uma única fase fotografias estão escuras aqui mas é tudo a mesma fase quando eu chego no ponto crítico algo muito espetacular acontece esse tubo fica com fica como se fosse um leite fica esbranquiçado o leite e ele fica esbranquiçado porque ele simplesmente espalha tudo que é comprimento de óleo fica doidinho fica todo esbranquiçado aí eu baixo um pouquinho a temperatura e se eu tiver ao longo da linha de coexistência o sistema se separa em duas fases primeiro com uma certa flutuação e depois super tranquilex ao longo da linha então aqui eu estou naquela região de coexistência no F no E eu estou na região de coexistência no D eu estou em cima do ponto crítico onde simplesmente o sistema fica maluco em termos de espalhamento no caso deste sistema espalhamento de luz outros sistemas físicos quando eu tenho um ponto crítico serão outros tipos de espalhamento que vão ser importantes mas sempre o espalhamento vai ficar mega doido naquele pontinho espalha tudo que é comprimento de óleo para tentar entender a forma da curva nós vamos pegar agora e vamos sentar em cima da temperatura crítica que é essa linha tracejada e vamos desenhar a densidade desse sistema para várias pressões mas vindo de cima do ponto crítico o que eu quero dizer de cima do ponto crítico vindo dessa região aqui acima do ponto crítico mas vamos ficar em cima da temperatura crítica então eu vou caminhar ao longo dessa linha que é a temperatura crítica para várias pressões até chegar no ponto eu vou pegar a temperatura crítica vou caminhar em cima dela vou variar a pressão e vou ver o que está acontecendo com esse sistema olhando a densidade eu estou olhando a densidade não da coexistência mais mas ao longo dessa linha aqui vocês imaginam que quando eu chegar nesse ponto eu vou ter a densidade quando eu passar dele eu passo da densidade quando eu tenho pressões super grandes vocês veem que a curva é super suave não tem nada de espetacular nessa à medida que eu vou me aproximando da pressão crítica quando eu atravesso a TC eu tenho uma inflexão a minha densidade faz um S ela muda ela vem com uma inclinação assim e essa então a minha densidade naquela quando ela vem passando através usando a temperatura crítica passo pela pressão crítica ela sofre uma inflexão na densidade crítica tá esta inflexão esse ponto ali onde eu estou naquele pontinho se eu for medir o calor específico agora fazendo esse mesmo caminho de fazendo calor específico ao longo de vários caminhos tá por cima tá e observando o que que acontece e variando a temperatura eu vou observar que para diversas pressões eu estou numa pressão lá longe super alta tem um pico assim muito sem graçol mas à medida que eu vou me aproximando da pressão crítica na temperatura crítica o calor específico do sistema diverge tá ele fica para aquela temperatura ele fica alto e ele diverge pelos dois lados e ele não diverge do mesmo jeito pelos dois lados ele diverge com uma ele não é simétrico ele diverge com uma certa inclinação por outra e de outra inclinação pelo outro lado tá se vocês lembram ainda lá da mecânica estatística vocês vão lembrar que calor específico lá no ensamble canônico ele estava associado calor específico aqui vamos dizer a volume constante ele lá no ensamble canônico estava associado a flutuação da energia no ensamble das pressões ele vai estar associado a flutuação da energia mais com os outros elementos mas isso quer dizer que quando ele diverge eu tenho flutuações da energia enormes nesse sistema alguma coisa que é a mesma coisa que gera aquilo ficar daquele jeito opaco que espalha luz demais faz eu ter essa divergência do calor específico um calor específico muito grande no sistema só para lembrar para vocês o que é o calor específico físicamente é a quantidade de calor que eu tenho para o sistema subir um grau de temperatura um alto calor específico significa que eu tenho que dar um baita calor usando uma expressão aqui do sul para subir um grau de temperatura o sistema fica muito difícil de mudar sua temperatura naquele pontinho obviamente eu saio daquele pontinho um pouquinho as coisas ficam mais normalzinhas naquele pontinho a vida fica insana uma outra observação que a gente tem que tomar muito cuidado vocês lembram que quando fizeram as derivações mecânica estatística dos ensambles os ensambles canônico o grande canônico sempre foi importante a gente garantir que certas flutuações não ficassem muito grandes porque ali os tratamentos teriam que ser feitos com muito cuidado este ponto essas flutuações ficam grandes então a gente vai ter que fazer tratamentos aí de limite termodinâmico com muito cuidado se eu quero ficar em cima do ponto eu saio um pouquinho do ponto eu consigo de boas ficar sem maiores problemas então vamos olhar agora como é que estão estas funções quando eu estou numa transição de primeira ordem comparada com uma transição contínua então numa transição que eu vou ter como a gente viu antes eu tenho descontinuidade da minha entropia posso ter descontinuidade do calor específico quando eu estou tratando uma transição de primeira ordem mas transições contínuas a entropia vai ser uma função que vai ter um ponto de inflexão e o calor específico que é a próxima derivada vai ter uma divergência então isso muda a estrutura a comparação entre esses dois tipos de transição então transição de segunda ordem ou também contínua a divergência vai acontecer na segunda derivada ou na função resposta muito ocasionalmente eu vou ter sistemas em que a segunda derivada é descontínua e quem diverge é a terceira derivada são raros esse tipo de sistema existirão ainda sistemas em que eu não vou conseguir são sistemas com singularidades essenciais em que eu nem consigo identificar as derivadas de alta ordem elas vão terminar divergindo em uma determinada temperatura para todas as suas derivadas mas isso são sistemas muito raros só não se assustem se vocês tropeçarem com algo que não seja uma descontinuidade na primeira ordem ou uma divergência na segunda ordem pode aparecer uma divergência na terceira derivada ou podem aparecer sistemas que tem todas as suas derivadas contaminadas mas afinal de contas então o que são estes fenômenos críticos como é que eu vou definir esses fenômenos eu vou definir esses fenômenos críticos a partir de duas qualidades que são observadas quando se faz os experimentos na coexistência perto desse ponto crítico um é a universalidade e outra a presença da divergência eu vou buscar uma explicação para estas duas coisas perto desses fenômenos críticos que é o que acontece perto do ponto crítico primeira coisa que se observa perto do ponto crítico é que se eu pegar sistemas parecidos e depois nós vamos falar sobre o que quer dizer sistemas parecidos como por exemplo nesses gases simples e eu fizer uma renormalização do diagrama de fase desses gases simples dividindo a temperatura de cada um deles por sua temperatura crítica e a densidade pela densidade crítica todos todos os dados colapsam numa única curva isso chama-se universalidade uma universalidade dentro de um grupo e a gente chama classe de universalidade sistemas que caem na mesma curva isso significa que perto do ponto crítico e a densidade e a densidade do gás a medida que eu me aproximo naquela curvinha lá de cima pode ser escrito né esse épsom significa T menos Tc temperatura menos a temperatura crítica elevada a um certo expoente essa curva diz que esses sistemas distintos argônio neônio xenônio CH4 CO2 N2 quando eu faço essa normalização de dividir sua temperatura pela temperatura crítica e a densidade pela densidade crítica os dados todos vão pra cima da mesma curva e é uma curva que a diferença de densidade entre líquido e gás pode ser escrita como a temperatura menos a temperatura crítica elevada a um expoente que aqui eu tô explicando o beta e o beta é o mesmo pra todos eles tá então sistemas diferentes com o mesmo comportamento perto do comportamento crítico anote que quando eu chego no ponto crítico as duas densidades são iguais e Y fica zero porque é T menos Tc sobre Tc mas o que eu tô dizendo é que saindo dali aquela curvaturazinha lá de cima ela não é qualquer ela é governada por um expoente que é o mesmo pra todos os sistemas então isso é uma coisa espetacular e é uma coisa que a gente chama de universalidade e a gente quer entender porque essa universidade ocorre notem que quando eles fizeram esses diagramas aí eles em 1945 eles não tinham ideia de porque que isso era isso é muito mas aí compreensão vem lá da década de 70 mas olhava e diz nossa é tudo igual a segunda coisa é que eu vou nesses sistemas esses que eu mencionei ou outros e meço a compressibilidade porque compressibilidade é resposta quando eu extremo um determinado sistema e nesse ponto crítico a compressibilidade escala como t menos tc sobre tc elevada a um expoente da menos gama vocês veem que gama sendo positivo isso diverge porque porque quando t for igual a tc fica um sobre t menos tc isso vai pra cima que é o observado na figura com de vez em quando vão aparecer um gama linha e gama porque eu vou ter o mesmo gama e gama linha mas o coeficiente da frente que vai por um lado é diferente do coeficiente que vai pelo outro lado então o coeficiente na frente se eu venho pela temperatura mais alta ou mais baixa é diferente e este gama de novo tinha um monte de sistemas com o mesmo gama e também não é surpreendente lembra a compressibilidade de vergir porque vocês viram lá quando estudaram o ensangue o grande canônico que a flutuação do número de partículas ou a flutuação da densidade está associada à compressibilidade e eu acabei de mostrar para vocês que no ponto crítico espalha tudo fica doido espalhando então isso vai afetar a compressibilidade que diverge no sistema mas o mais surpreendente é que a compressibilidade diverge que é um fenômeno mas o outro fenômeno é que um monte de sistemas divergem do mesmo jeito e os outros tantos divergem com outros então começou a ter bloquinho olha esses aqui estão nessa caixinha esses aqui estão nessa caixinha tipo time de futebol cada um com seu time seu conjunto de expoentes e a mesma coisa acontecia com o calor específico eu comecei a olhar de nossa eu vou conseguir expressar o que acontece perto daquele ponto crítico através desses expoentes críticos que são o beta que é o do parâmetro de ordem gama que é o da compressibilidade e alfa que é do calor específico não consigo expressar essa divergência no caso do beta não é divergência é só a curvatura da densidade mas os outros tem divergência expressar essa divergência a partir dos expoentes críticos que começam a escolher o seu time de futebol o seu classe de universalidade então tem uma universalidade separada em diferentes classes e aí eu vou ter isso vai acontecer para a densidade mas isso também vai acontecer no magnetismo nós vamos falar daqui um pouquinho sobre isso e eu vou começar a ter expoentes críticos e diferentes teorias tentando calcular esses expoentes críticos e obtendo números também vamos calcular quando a gente olhar modelos exatos quando a gente olhar a teoria a serenominológica como é que as pessoas tentavam fazer essas contas dos diferentes expoentes agora troquem a cabeça de vocês um pouquinho mas deixem reservadas essas ideias de expoentes críticos nós vamos falar agora de um outro tipo de sistema onde também eu tenho coexistência onde também eu tenho criticalidade que são os sistemas magnéticos então os sistemas perguntam a professora eu vou trocar tem pergunta pode fazer oi aqui o Lucas perguntou mas acho que você já comentou de bibliografia específica que fala sobre a transição de primeira hora em segunda hora o que eu vi já colocou o Steiner tá então só para revisar nos sistemas fluidos depois nós vamos entrar nos magnéticos as transições de primeira ordem elas vão ter a primeira derivada da energia livre descontínua então a palavra descontínua é apropriada porque entropia vai ser descontínua a densidade vai ser descontínua e ela envolve calor latente as de segunda ordem tem divergências que a gente expressa através dos expoentes e cada grupinho de expoentes vai estar agrupado em classes de universalidade mais alguma questão? é sim vou deixar a Matheus curado pode falar Matheus professora tudo bem? desculpa um barulho aqui primeiro obrigado pela aula tá sendo muito interessante são pontos fixos das teorias os pontos críticos pelo que eu entendi que você explicou seriam pontos fixos você tem essas classes de universalidade por exemplo você elencou ali vários tipos de material diferentes que tem sei lá podem ter propriedades alguns deles algumas propriedades microscópicas diferentes mas todos eles que você colocou estão na mesma classe que você chama de classe de universalidade significa que eles compartilham essa mesma criticalidade não é isso? eles vão ter o mesmo alfa o mesmo beta o mesmo gama entendi eu tenho uma dúvida com relação eu nunca fiz explicitamente a conta para tirar esses esses expoentes críticos mas eu tenho muito interesse nisso mas aí eu tenho uma dúvida o que você chama de ponto crítico não são os alfa beta e gama não o ponto crítico é e assim pode ser uma linha crítica é aquele valor de pressão temperatura temperatura e densidade aonde ocorre essa divergência entendi então assim às vezes eu estou chamando ponto crítico porque eu estou trabalhando com um sistema de baixa simetria que só tem um ponto mas às vezes eu vou ter uma linha inteira de valores de pressão e temperatura no qual ao longo de toda danada da linha os valores de alfa de beta e de gama vão ser os mesmos desculpa oi deixa eu só completar apesar de ser uma linha entende aqui é um ponto porque nesse sistema simples o ponto crítico é um ponto é uma temperatura e uma pressão e uma densidade tá vendo ele é um pontinho ele não consegue ser mais que isso eu entendi eu pensei na realidade por exemplo você tem um lagrangiano que você tenha como você citou ferro magneto para magneto vamos supor que você tem um lagrangiano que você tenha mais de uma simetria ou mais de duas fases por exemplo você pode ter dois pontos críticos diferentes é isso que você está querendo dizer quando você pode ter sei lá uma linha como né é isso isso nós vamos chegar lá inclusive a gente vai utilizar essa simetria da da minha meltoniana para mostrar como eu posso ter muitos de sistemas que tem pontos o valor do ponto crítico PC PC super diferente mas que eles compartilhando a simetria eles vão para mesmo alfa beta e dano mas isso sinto muito de um formato vai ter que esperar até a última aula para a gente ver isso acontecer mas é realmente esse caminho beleza obrigado então vamos olhar agora os magnetos falta uma professora tem mais pergunta vai Marcos Junior pergunta a classe a classe de universalidade está relacionada a um grupo de simetria sim mas nós não vamos ver agora a gente ainda está num momento mistério que é lá no começo 40 50 começo dos anos 60 em que as pessoas só faziam experimentos mediam os números dos alfabetos e gama e diziam nossa por que esses sistemas estão tão parecidos mas nós vamos chegar de novo lá nós vamos ter um pouquinho disso na aula de amanhã na teoria fenomenológica mas assim o quente mesmo aparece no grupo de renormalização que é a nossa aula da sexta-feira sinto muito se sexta é dia de sextar nesse horário mas vai ser o que nós vamos fazer tá bom? Então agora mais uma última pergunta então eu vou ler então no diagrama de fase as curvas de coexistência são as transições da fase de primeiro ordem os pontos críticos indicam as transições de fase de segunda ordem certo? Segunda pergunta certo quando eu deixa eu contar pra vocês que o mundo é muito mal e perverso e as pessoas que escrevem artigos são mais perversas ali tem uma comunidade que arbitra dela eu faço parte que linhas sólidas essas grossas nos diagramas de pressão versus temperatura ou de qualquer outra quantidade intensiva são transições transições de primeira ordem e pontos e linhas tracejadas são transições de segunda ordem mas aí tem aqueles outros que arbitram o contrário então o único jeito de a gente saber quando alguém desenhou alguma coisa é ler o artigo e ver o que que a pessoa arbitrou porque cada pessoa vai arbitrar não cada pessoa mas grupos de pessoas vão arbitrar levemente diferentes infelizmente a gente não consegue concordar muito em manter a mesma notação durante tanto tempo e em tantas áreas diferentes que olham transições mas aqui quando eu desenhar um pontinho é o ponto crítico a linha sólida quer dizer transição de primeira hora ah sim já tinha comentado também como diferenciar quando for uma linha crítica na linha crítica é a linha crítica eu agora bem claro eu e toda uma comunidade mecânica estatística desenhamos com linha tracejada mas o pessoal que vem mais da área de matéria condensada faz ao contrário que gera uma certa confusão mas aí as pessoas no texto explicam a linha tracejada é transição de primeira ordem a linha mas pra mim linha tracejada é transição contínua a linha sólida é transição de primeira ordem tá eu vou continuar tá obrigado então vamos ver os magnetos e os magnetos se inspiravam muito no fato de que alguns materiais mesmo sem campo externo obviamente em campo externo o espinho ali tem magnetização mas mesmo sem campo externo quando baixavam a temperatura a interação entre os fins provocava uma magnetização e surgimento do ferro magnetismo isso significa que eu vou ter duas regiões e esse diagrama parece um diagrama bobo né porque ele tem um H ele tem uma linha gordinha que acaba no ponto crítico mas o que ele tá simbolizando é que pra temperaturas além do ponto crítico não importa o que se é em campo externo eu tenho uma magnetização zero pra temperaturas abaixo do ponto crítico sem campo externo eu tenho uma magnetização diferente de zero que se eu colocar um pequeno campo vai ser spin pra cima se eu colocar um pequeno campo pra baixo vai ser spin pra baixo então essa linha do zero até o Tc é uma linha de coexistência entre spin pra baixo e spin pra cima diferentemente do líquido gás é muito difícil tu conseguir no mesmo material tu ter duas regiões que nem a gente consegue separar no líquido gás pela gravidade a gente não tem isso hoje a gente vai ter um ou vai ter outro mas o que diferencia em termos de energia do um ou do outro é simplesmente um pequeno campo então essa linha de zero até Tc é uma coexistência de um sistema magnético que acaba neste ponto Tc que é o ponto crítico isso significa que quando eu for olhar a magnetização do sistema eu vou baixando eu venho com uma magnetização zero porque eu estou acima da temperatura crítica e aí quando chega em Tc eu formo essa curva de magnetização e esta magnetização que tem uma curvatura função de T menos Tc também pode ser expressa pelo mesmo expoente beta lembra que eu tinha Ol menos Tg que ia com Y na beta que também vai ser o mesmo expoente beta terá valores diferentes para diferentes sistemas mas que eu vou ter classes de sistemas magnéticos que vão ter o mesmo beta e mais surpreendentemente eu vou ter betas para os fluidos e para os magnetos que são os mesmos dependendo da simetria do sistema como vocês devem imaginar quando eu vou chegando perto desse ponto crítico coisas malucas acontecem e eu vou ter só que agora não com compressibilidade porque eu tenho um sistema magnético mas a resposta da magnetização com o campo diverge e isso leva o nome de suscetibilidade então a resposta da magnetização com relação ao campo externo diverge em Tc e esta divergência da segunda derivada da energia livre com relação à magnetização ela cresce como menos gama o mesmo gama que eu tinha usado lá atrás e às vezes eu vou ter sistemas fluidos com o mesmo gama que os sistemas magnéticos e finalmente eu vou para o calor específico dos sistemas magnéticos aqui tem várias curvas só prestem atenção nas divergentes porque aquela com descontinuidade vem de uma teoria exata em duas dimensões que ainda vamos mencionar mais adiante na disciplina mas o calor específico também igualmente diverge com o menos alto então tanto em sistemas magnéticos como em sistemas fluidos perto deste ponto crítico aparecem flutuações enormes estas flutuações levam a um comportamento divergente e aí eu posso escrever os expoentes críticos do calor específico a volume constante ou do calor específico a campo magnético constante a diferença de densidades ou a magnetização a compressibilidade ou a minha suscetibilidade que são valores que divergem e aí eu posso citar N outros aqui tem uma lista grande de outros parâmetros de ordem é só ok líquido e gás e sistemas ferromagnéticos mas tem os antiferro tem os sistemas Heisenberg os sistemas Isis os sistemas supercondutores os superfluidos que eu mencionei rapidamente para vocês os ferroelétricos e posso ir olhando vai nessa categoria vão estar os cristais líquidos vão ter todos os tipos de transição em que eu posso acabar com um ponto crítico ou uma linha crítica bem existe um ingrediente e por isso eu falei tanto desses alfa, beta, gama superinteressante sobre esses expoentes que é o seguinte quando eu vou escrever um expoente crítico eu tenho lá uma certa função y é t menos tc eu tenho uma função que eu estou olhando seja calor específico seja a magnetização seja a densidade seja o que for como função de tc e eu estou dizendo que esse ele se aproxima do y igual a zero de uma certa forma como é que eu calculo esse expoente crítico então o natural é pegar essa função a f de y seja o calor específico seja a magnetização seja a suscetividade levar o y a zero dividir pelo logaritmo de y e daqui eu tiro o meu expoente crítico naquela região dada esta função e é daí que eu tiro esses valores de beta se nota que eu vou ter um coeficiente na frente que eu vou ter correções atrás mas são correções que eu suponho que vão mais rapidamente a zero do que a que vai pra frente e o mesmo vai acontecer então eu vou ter esse é o comportamento dominante com correções correções aos expoentes coisas muito curiosas acontecem com esses expoentes eu disse pra vocês que tinha classes de universalidades grupos de sistemas com o mesmo gama mais curiosamente esses grupos de sistemas que tinham o mesmo gama e notem que eu escrevi aqui dois gamas um gama pra quando eu me aproximo de t menos tc e outro gama pra t maior que tc mas os dois gamas são sempre iguais os coeficientes da frente que não são iguais vocês devem ter notado que nas curvas uma curva sempre era um pouco mais rápida que a outra porque os coeficientes da frente não são os mesmos esses coeficientes da frente não são universais cada sistema vai ter um coeficiente diferente no entanto a razão entre o coeficiente de t menos tc e o t maior que tc é universal então os sistemas não só compartilham o mesmo alfa beta e gama como eles também compartilham a mesma razão de coeficientes por baixo e por cima de tc então é muito robusta essa ideia de que perto do ponto crítico alguma coisa ligada à simetria interna do sistema tá ali presente aqui tem um outro expoente crítico que eu não mencionei o desenho pra vocês que é o seguinte se agora eu sentar em cima da temperatura crítica tá e quiser olhar como é que a densidade sobre a densidade crítica se aproxima da densidade crítica isso também tem um expoente crítico que é o delta tá ou se eu sentar num sistema em cima da temperatura crítica colocar um pequeno campo e me aproximar do campo crítico do sistema ou campo nulo e fizer a razão entre as magnetizações isso também define um outro expoente que é conhecido como delta que é ou na magnetização ou conhecido também pela sua suscetibilidade aqui no caso a compressibilidade crítica do expoente delta nós vamos depois aprender a calcular ele mais em detalhe o que se sabe de leis termos dinâmicas brincando com essas derivações é que essas funções termodinâmicas a compressibilidade o calor específico a densidade elas não são totalmente independente por causa daquelas relações de Maxwell elas tem certos limites se combinar relações de Maxwell com a segunda lei da termodinâmica isso eu não parei aqui mas isso está bem demonstrado no capítulo do livro de Stanley eu tenho que esses expoentes estão relacionados por uma desigualdade ou seja o alfa mais beta mais gama tem que ser sempre maior ou igual a 2 para não violar a segunda lei da termodinâmica essa é conhecida como desigualdade de Schuss da mesma maneira o alfa o beta e o delta lembra o delta e esse de quando eu sento em cima da temperatura crítica também essa soma tem que ser maior ou igual a 2 o que vincula mostra que tem um vínculo entre estes expoentes isso é uma coisa bem interessante eu vou começar a trazer mais a nível de provocação porque essa aula é só provocações para as coisas que a gente vai seguir uma ideia que começou a surgir muitos anos depois das pessoas olharem esses sistemas e colocarem em grupos e conseguir calcular os expoentes críticos e conseguir juntar os sistemas em classes de universalidade sem entender o porquê que elas estavam lá ou não conseguiam provar o porquê que elas estavam lá e essa provocação veio de uma coisa matemática se eu pensar que a minha energia livre é uma função homogênea o que significa isso? significa que se eu agora pegar as variáveis dessa energia aqui por exemplo pressão e temperatura e fizer uma reescala da pressão e temperatura eu consigo reescrever isso com essa reescala elevada a um certo expoente da função original sem reescala eu posso reescrever isso de um outro jeito dizendo assim eu vou fazer uma reescala diferente para x isso aqui chama-se função homogênea generalizada eu reescalo x de um jeito eu reescalo y de um jeito e eu consigo que toda a minha função seja reescalada com esse lambda ou um lambda na p porque afinal de contas o lambda é meu eu reescalo como quiser eu pego essa função aqui estou dizendo eu vou pensar minha energia livre de algum jeito é uma função homogênea generalizada significa que se eu multiplicar o x numa quantidade baseada numa escala y eu consigo pôr para fora tudo numa única escala por que as pessoas pensavam isso porque elas pensavam bem talvez eu consiga transformar esta função que é uma função de duas variáveis numa variável só importante muito pensando em como é que eu vou ter aqueles expoentes críticos que só dependem desse campo que é T menos T7 lembrem que essas funções são funções de pressão também então será que elas estão conectadas como é que temperatura e pressão dentro da energia livre estão conectadas de maneira que eu consigo puxar para frente só uma escala de T menos T7 ou seja agora eu penso eu reescalo o x eu reescalo o y e eu tenho aqui uma reescalo e eu digo eu vou reescalar de um jeito muito esperto eu vou escolher um lambda que seja tal que o produto dele vezes o x dê um eu escolhi essa reescalo e é isso que aparece aqui eu escolhi um lambda e com isso isso aqui deu um isso significa que quando eu colocar o lambda ele não é qualquer lambda agora ele é o lambda que faz o x ser um essa função fica x y não e do lado de cá vocês veem que como eu tive que reescalar de um certo jeito eu vou ficar aqui com lambda como uma função de y porque o meu lambda não é qualquer um eu fixei esse lambda vamos voltar então agora eu fiz a reescala de maneira a sumir na verdade eu sumi não foi com x foi com y e aqui eu terminei com y na frente dessa expressão eu viro essa expressão e eu vou ter uma função vocês veem que se essa função aqui de uma única variável vírula 1 é uma função de uma única variável isso eu vou chamar de uma f de uma única variável passo esse y para o outro lado e eu vou ter o y elevado a p função de uma única variável então o que que eu estou dizendo eu nesta região crítica tá onde eu vou ter os expoentes críticos talvez a energia livre não seja mais função de duas variáveis temperatura e pressão x e y mas ela seja a função de uma variável vezes uma escala que vai dar um certo expoente y na p tá essa é a suposição de esquema dizendo nesse ponto e tão somente neste ponto a energia livre ganha esta propriedade de se tornar uma função homogênea generalizada e o impacto disso é que em vez de eu ter que defini-la como função de pressão e de temperatura agora ela é a função de alguma coisa que eu consegui puxar para fora e que escalei internamente a pressão e a temperatura transformando-se numa outra segunda variável aonde vocês observam que como eu vou tirar daí os expoentes críticos essa segunda variável que tem que está dentro da F ela é meio irrelevante ela tem que ser uma função super bem comportada para não incomodar a gente e toda incomodação dos expoentes críticos está nesse coeficiente que eu coloquei para frente então era já uma suposição que já nos anos 60 incomodava a cabeça das pessoas mas elas não sabiam como formalizar isso essa ideia de que eu tenho uma escala ou seja que a energia livre é uma função homogeneia generalizada perto daquele ponto ela permite a gente fazer várias coisas interessantes como por exemplo se eu pensar que a energia livre de Gibbs do sistema magnético aqui eu estou usando o sistema magnético só porque eu quero então ele vai ser função de temperatura e campo magnético então aqui está a minha escala que põe um lance eu tenho dois campos uma Epsilon para a temperatura e uma H para o campo magnético nota que a derivada da energia livre de Gibbs com relação ao campo externo me dá magnetização nesse conjunto de parâmetros então eu vou fazer isso eu vou pegar essa função vou derivar como função da magnetização e vou fazer isso do campo externo para obter a magnetização então dessa equação aqui eu tenho uma equação já peguei a parte função homogênea generalizada derivei e gerei da energia livre derivei e gerei a mesma expressão para a magnetização tá mas vou fazer mais uma coisinha eu não quero olhar a magnetização para qualquer campo porque eu sei que na criticalidade é no campo igual a zero que é interessante é ali que tem o ponto crítico então eu já vou economizando colocando estão vendo aqui eu coloquei o campo zero então agora a minha magnetização que é uma função da temperatura quando eu vou escolher agora eu vou escolher de maneira sumir com esse epsilon dentro da magnetização tá vendo aqui o epsilon eu não quero lá dentro eu quero puxar toda a dependência de temperatura para frente quando eu faço isso eu escolho um lambda muito adequado que é o lambda elevado a epsilon vezes epsilon que dá um tá no caso menos um porque eu quero vir no sistema com magnetizações acima de Tc então dá menos um mas não importa porque essa função aqui m menos um zero é vai ser uma constante e com isso tá eu fixei lambda para dar menos um aqui isso significa que lambda é uma função de epsilon na verdade é menos lambda porque eu estou querendo da temperatura abaixo da temperatura aqui então menos epsilon tá elevado tá o lambda é menos epsilon elevado a o lambda elevado a epsilon vai dar um sobre menos epsilon para dar menos um aqui e com isso aparece o lambda aqui epsilon tá menos epsilon elevado a um sobre a epsilon que eu multiplico por ah menos um vocês notam que esse ah menos um veio de eu derivar com relação ao campo tá essa expressão aqui tá foi das derivadas que eu fui fazendo em relação ao campo eu derivei o campo dava lambda a m eu derivei o campo aqui tinha que aparecer um lambda a h por causa dessa derivada do lado de cá e esse lambda passou pra cá e por isso apareceu a h na menos com isso eu consigo ter essa expressão aqui para magnetização o que que é interessante aí vocês lembram que eu disse pra vocês lá no começo que a minha magnetização ela vai ser escalada com epsilon na beta deixa eu voltar pra essa expressão aqui da magnetização que tá aqui tá que vai ser epsilon que é isso aqui menos epsilon na verdade porque eu tô vendo temperaturas abaixo da temperatura crítica menos epsilon elevado a beta e aí eu olho essa teoria de escala o que só supôs que a minha energia livre é uma função homogênea generalizada e eu tenho uma expressão que tem uma carinha de ser um menos epsilon elevado a beta desde que desde que esse beta seja um menos esse que é o jeito como quando eu reescalo na função homogênea generalizada o meu campo magnético ele reescala e dividido pelo jeito que a temperatura reescala então é possível essa teoria de escala diz, olha se for uma função homogênea generalizada eu chego numa expressão que tem expoente crítico quem sabe, né se colar colou então parece razoável porque o expoente crítico aparece a partir dessa dessa análise que é uma suposição como eu tô desenhando aqui então eu pego a magnetização como eu disse e tiro daqui e essas duas coisas me dão beta desculpa interromper professora era pra lembrar que fica lá 10 minutos tá bom tá bom vamos terminando agora o que que eu vou fazer eu vou fazer lembre que quando eu sentava em cima da temperatura crítica tá eu sento em cima da temperatura crítica do meu sistema eu vou ter um comportamento que vai com delta então faço a mesma coisa derivo obtenho a magnetização como função de H M olho lá o comportamento em delta e daí tiro delta então notem que eu já consegui dois expoentes críticos dois comportamentos críticos totalmente baseados nessa ideia né de escala tá e juntando esses dois o delta e o beta eu consigo fazer a engenharia reserva eu consigo achar quem é o Epsilon que gera isso e o AH que gera isso percebem como eu tenho duas equações beta e delta eu consigo saber quem é que é esse campo de escala da temperatura e o campo de escala do campo magnético e como eles se relacionam com expoente crítico meio que fechou todos os graus de liberdade que eu tinha eu tinha dois graus de liberdade que era o A Epsilon e o H com os dois expoentes críticos fechou eu não tenho mais liberdade nenhuma mas vocês notam que eu tenho um monte de expoente crítico no sistema então eu tenho um jeito de validar se essa minha loucuragem de pensar energia livre perto do ponto crítico é uma função ou uma energia generalizada se essa loucuragem tem chance de ser verdade ou não e pra isso a gente calcula mais um expoente crítico nota que o que eu acabei de mostrar é que só dois são livres o terceiro não tá livre então vamos olhar o terceiro pra olhar o terceiro a gente calcula a suscetibilidade que é derivada da magnetização com relação ao campo levando o campo a zero e faço isso a partir da equação que eu tinha da magnetização derivo levo o campo a zero faço aquela reescala do λ pra dar o menos um aqui e com isso obtenho que a suscetibilidade ela vai com dois a h menos um sobre a y só que agora a h e a y não são livres gente eles estão aqui mas eles não são mais livres porque eu acabei de mostrar que eles são um função de verbo dela então se eles não são livres eu consigo escrever a h e a y como função de beta e delta e faço isso tá e eu tenho uma relação entre os expoentes críticos eles não são livres se a teoria de escala é verdadeira os expoentes críticos dois são livres mas mais de dois não são livres e na verdade a teoria a desigualdade de rucho e a desigualdade de grifes que são provadas por termodinâmica na criticalidade elas são igualdades se a teoria de escala está correta se a função se a energia livre é uma função homogênea generalizada e com isso eu encerro o aula de hoje prometendo que na próxima aula nós vamos ver teorias fenomenológicas que são teorias que começam no nível da equação de estado na relação não da energia livre não do Hamiltoniano não do Lagrangiano lá lá embaixo na relação entre pressão temperatura e que são construídas a partir dos sistemas físicos e a partir de uma intuição sobre o que importa naqueles sistemas físicos nós vamos ver alguns exemplos de teorias fenomenológicas que são a teoria de Van der Waals teoria de Landau e a teoria de Cluj-Rivasse com isso e a aula de hoje mas fico ainda aberta a perguntas Abel Santo pode falar Abel estão me ouvindo boa tarde boa tarde boa tarde professora eu queria perguntar se pela grupo de renormalização a gente consegue achar os expoentes críticos que não sejam aqueles expoentes que a gente que são de uma classe que é tipo feminológica digamos assim esqueci o nome agora que se dá vocês estão querendo é só aula de sexta-feira mas que coisa frustrada vai chegar lá mas é assim eu assim Bárcia Barbosa acho a beleza da teoria de escala a maior sacada ela consegue achar a relação entre os expoentes críticos ela não consegue calcular nota que eu só achei relação para calcular ou a gente usa teorias como a gente vai ver exatas ou fenomenológicas ou a gente usa grupo de renormalização que consegue calcular expoentes que a gente chama não clássicos as teorias fenomenológicas dão expoentes clássicos então a gente vai conseguir calcular ela é uma engenharia mas uma engenharia que nasce na ideia de scaling e que acha um jeito de identificar como eu vou chegar ao conjunto de parâmetros mínimos para calcular os expoentes críticos que são iguais para diferentes sistemas ela navega no espaço de parâmetros para fazer isso mas prometo que isso será na aula de sexta-feira tá certo professor só mais uma na verdade é só um questionamento assim eu 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 estudei a respeito um pouco sobre isso e apliquei na verdade a teoria de escala para o 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 vem de Wang Landau e eu gostei bastante dessa dessa vertente só que eu fiquei de estudar a respeito do 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 de renomanização por isso essa minha curiosidade de chegar logo lá mas eu 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 a importância mesmo dessa dessa parte é é é demais realmente é uma coisa que essa sacada aí e também do da correlação foi foi muito importante para os demais desenvolvimentos agradeço a oportunidade e estou ansioso para as próximas aulas tá bom obrigada mais alguma pergunta é Luiz Luiz Neves quer perguntar mas pergunta rápido tá porque já vai puxar a sala tá bom é obrigado é senhora tá me ouvindo bem professor tô é a minha dúvida é sobre quando a senhora estava caracterizando é essa classificação entre transições descontinuas descontinuas a minha dúvida é seguinte se nas transições descontinuas a primeira derivada da energia livre é descontinua isso significa também que a segunda derivada é divergente certo se a gente estiver diferenciando sempre no mesmo parâmetro então se eu quiser olhar ela não vai ser divergente ela pode ser descontinua mas ela não vai ser divergente vai ter uma descontinuidade às vezes nem tem mas ela não é divergente só pra ilustrar quando tu vens na separação de fases quando tu vens caminhando tu vens caminhando em cima de uma fase tá então naquele ponto tu tem que vir ou tu vem por uma fase ou tu vem pela outra fase então ela não diverge tu tá vindo por caminhos diferentes tá mas a gente vai explorar um pouquinho isso o que acontece com calor específico quando eu tô transicionando de uma fase pra outra fase numa transição de primeira hora ah tá bom tá ótimo obrigado professora é professora eu acho que não tem mais perguntas aqui mas se vocês tem outra pergunta e lembra depois pode inscriver para o mesmo da professora tá porque então agora eu encerro agradeço a todas e todas e bom descanso e cuidem-se espero ver vocês amanhã de novo obrigado Márcia um abraço um abraço você pode sair professora não tem problema posso tá tem mais tá olha pode fechar Amanda o pessoal já está saindo já olá vou encerrar aqui tá bom muito obrigada obrigado a você tenha uma boa noite igual para você se cuide obrigada tchau tchau pessoal pessoal que está aí ainda até mais vai fechar a sala tá bom tá bom tá bom tchau 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 tchau